No último update que a Microsoft lançou para quem é beta, deu um bug que travou o menu inicial das pessoas e a barra de tarefas, e nesse vídeo aqui eu vou ensiná-los a como resolver esse problema bem chato, por sinal, então bora para o vídeo. E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do Sérgio TV, eu sou o Sérgio, você é muito bem-vindo aqui no meu canal, como sempre. Se você é novo aqui, aproveita e se inscreva aqui no canal, dá um joinha aqui no vídeo para dar uma apresentação para a gente. Se você quiser nos ajudar mais ainda, você pode se tornar membro aqui do canal, como fez a Miriam Mason, o Fernando Moricone, o RH Fracarone e o Ordley Barbosa, que estão ajudando bastante aqui o canal, beleza galera? Gente, saiu agora, se não me engano, quinta-feira que saiu o novo update aqui para o Hino, saíram dois updates. Gente, saiu um só para quem é dev, que é um update que eu vou fazer um vídeo separado, explicando alguma coisa que... Na verdade, eu já fiz o vídeo, na verdade, que deve estar no card aqui, em algum lugar aqui. E esse daqui, que é o... Deixa eu ver se tem o número daqui, é o 22000.176. Esse daqui eu não tive como fazer o teste porque eu sou como dev, então eu não tenho como botar esse daqui que é o beta. Então eu não vi esse bug aqui, nossa, apareceu muita gente. No dia que esse pedido saiu, um monte de gente aqui no canal estava falando que estava com o menu iniciar travado e com a barra de tarefas que não funcionava também. Então não tinha como a pessoa clicar em nada para ela reiniciar o PC, para ela entrar no programa, para ela até entrar em uma maneira de solucionar esse problema. E um monte de gente aqui no canal, já que vocês são bom pra caramba, né? Todo mundo aqui no canal já deu um jeito aqui, você vê nos comentários, um monte de gente postou a solução, arrumou, né? Só que não é todo mundo que vê os comentários às vezes, né? Então deve ter um monte de gente aí que está meio perdido ainda e não sabe como resolver. A Microsoft, no mesmo dia, botou no site dela lá a solução para resolver o problema, que inclusive é bem simples. E eu peguei no site aqui do Tecmundo aqui agora, eu vou até deixar aí na descrição do vídeo, que eles deixaram bem resumidinho, de um jeito bem simples, fica mais fácil para vocês entenderem. Uma coisa que eles não falaram aqui, que a Microsoft falou é o seguinte, depois que vocês fizerem isso aqui, que é esse comando aqui que eu vou ensinar vocês a fazer para resolver esse problema, vai lá no histórico de atualizações do seu Windows 10 e desinstala esse último update. Não deixa ele não, tira ele daí e espera sair o próximo. Quando sair o próximo, você, no caso, atualiza. Porque esse aqui, ele está bugado mesmo, a própria Microsoft falou que está bugado. Ela podia ser legal e falar, olha gente, a gente está com o negócio bugado, vamos resolver. aí o pepino e já lança logo para os caras o update para resolver, né? Não, ela não faz isso não, ela botou lá no site dela, um negócio lá que quase ninguém vê, né? E a turma que se vira, corra atrás, né? Podia simplesmente botar o update lá, fazer automático e resolver o problema das pessoas no mesmo dia, ou então no dia seguinte, né? Mas a gente faz o trabalho para ela aqui, tá? O Microsoft só chuta a gente lá do Insiders, mas também. Então é o seguinte, galera, eu vou mostrar aqui para vocês aqui em vídeo. Aqui está a página do TecMundo que vocês estão vendo aqui, né? Primeiro, ele consiste em alguns passos. Você não vai ter como clicar aqui no menu Iniciar para você abrir a tela, né? Você não vai ter como fazer isso daqui. Então você vai ter que puxar essa tela aqui através de outras maneiras. Eu vou ensinar duas, porque o TecMundo passou só uma. Tem uma bem mais rápida que essa aqui, mas eu vou passar pelos dois. Já estou enrolando demais, já deve ter gente que até pulou o vídeo já, porque eu falei demais, mas beleza. Primeira coisa que você vai fazer, você vai apertar o Ctrl, Alt e Del no seu teclado. É o Ctrl, né? Que fica aqui do lado, o Alt e o Del. Você vai apertar esses caras assim. Aí vai ficar uma tela preta ou azul, não sei que cor que vai estar aí no seu computador. E você vai vir aqui, ó, Gerenciador de Tarefas. Você clica nele. Quando você clicar em Gerenciador de Tarefas, o que você vai ter? Você vai ter essa telinha aqui, se você não estendeu ele ainda. Se for a primeira vez que você está abrindo. Aí você clica aqui, ó, em Mais Detalhes. Aí ele abre normal como ele deveria ser. Ele fica como, né, o certinho, para você ver os recursos, tudo certinho. Aí você vai vir aqui, ó, em Arquivo, lá dentro dessa parte de cima aqui. E vai clicar em Executar Nova Tarefa. Aqui você vai digitar isso que você está vendo aqui na tela. É CMD, que é de comando. É o prompt de comando do Windows. Você vai fazer assim, ó. Clica isso daqui. Quando você abrir essa tela aqui, que agora eu não posso fazer isso no meu computador, porque o meu computador não está usando essa versão. Você vai copiar ou digitar, né, no caso você vai provavelmente ter que digitar. Esse comando aqui, ó, que vocês estão vendo aqui na tela. Deixa eu até aumentar ele aqui para você, ó. Esse comando aqui. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, logicamente, né. Senão você vai ficar vendo o vídeo pausando, né. Eu vou deixar na descrição do vídeo esse comando aqui, ó. Que é RG, espaço, delete, espaço, HKCU, barra para cá, software, barra para cá de novo, Microsoft, barra para cá, Windows, barra para cá, current version, barra para cá, hybrid service, aí a barra invertida para cá, F, I, I, né, que é aquele I, né, que é o S invertido, shutdown, menos R, menos T, ó. É isso aqui. É um comandinho, beleza. Dá até para fazer um arquivinho ponto bat disso daqui, mas eu não vou botar isso aqui nos... aqui nos coisas, porque alguém pode editar o bat depois, fazer reupload em outro lugar com alguma zoeira e ferrar com a galera. Então eu deixo os comandos para vocês digitarem mesmo. Vocês podem colar, se vocês tiverem acesso, né, aqui no Windows, você simplesmente copia aqui, ó. Copia, chega aqui, ó. E cola ele assim, ó. Só fazer isso aqui e dar Enter. Eu não vou dar Enter aqui, porque ele vai reiniciar o meu computador que eu estou gravando. E dar Enter. Seu computador, ele vai dar Boot, ó. E após o Boot, ele vai estar normal, beleza. Quando ele voltar no normal, desinstala esse último update do Windows, porque ele está meio zoado, tá. Ele não está legal, não. Tira ele da sua vida aí, que ele está meio lá complicado. Deixa eu deixar ele na barra, a barrinha em 100% de novo aqui. Depois eu vi isso aqui. Então, beleza. Agora tem um jeito mais rápido para você fazer isso, que até não precisa de tudo isso daqui. Você vai apertar o botão Windows, que tem entre o Ctrl e o Alt aqui no seu teclado. Não sei se eu não vou conseguir mostrar ele aqui. Esse carinha aqui, ó. O botãozinho Windows. Você vai apertar ele e a letra R junto. Você segura ele e depois aperta a tecla R, assim, ó. Tá vendo que ele abre a mesma telinha ali no fundo, ó. Que é o CMD. É aquela janelinha do Pronto que é de comando. É bem mais rápido. Eles podiam fazer isso, né. Aí você, nessa telinha aqui, faz a mesma coisa, tá. Enter, ele vai abrir para você a mesma telinha. E aí você faz isso daqui. Bem tranquilo, bem sossegado. Não tem problema nenhum. Eu não sei se ele precisa que ele abra como administrador. Não, não pede. Então é só você fazer esse comando mesmo. Aí ele vai consertar para você esse problema que está na sua barra de tarefas. Beleza, galera? Então, galera, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Espero mesmo, porque tem muita gente que está com esse pepino aqui. Se você souber de alguém que está com esse mesmo pepino aqui, compartilha o vídeo. Manda um vídeo para eles para poder resolver o problema. E mais uma vez, obrigado a todos os inscritos aqui do canal que se viraram ali no meio e botaram um monte de soluções aí embaixo. Eu só estou fazendo aqui o vídeo mesmo porque tem um monte de gente que não lê lá aí nos comentários. Porque se a galera ler bastante os comentários aqui do canal, vocês vão ver que isso aqui já está aqui desde quinta-feira. A turma já pôs essa solução aqui. Só estou fazendo agora para mais pessoas verem. Beleza, galera? Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado vocês. Se você for dando aqui, aproveita e se inscreve aqui no canal. Também dá um joinha no vídeo para dar uma força para a gente. Se você quiser ajudar mais ainda, torne-se membro como a Miriam Mason, o Ferreira do Morricone, o R.H. Fracarone e o Ogilê Barbosa. Que estão ajudando bastante a gente sendo membros aqui do canal. Beleza, galera? Um abração para todos vocês. Espero que vocês fiquem bem. Fiquem com Deus e vejo vocês no próximo vídeo. Eu estou com falta de arcar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.